tá, é, o que que eu faço? Cara, eu quero achar esse aqui do Cival, então pelas informações que o Cival colocou ali, ele é do Instituto Federal do Espírito Santo, a dispensa dele é a número 46 de 2021 e ele é da UASG, que é o número do sistema de origem 158151, tá, com essas informações eu consigo achar cara, de sobra, vamos, pela tela inicial, se eu colocar aqui, vamos fazer um teste, 000 46 2021, ó, já achou, beleza, muito tranquilo, isso na tela inicial, se eu entrar por aqui e fizer a mesma consulta, vai achar? 000 46 2021, vamos buscar aqui, achou também, tá, e muito tranquilo, se eu buscar por Vitória e a localidade, será que ele vai achar? Vou até limpar aqui pra isso, Vitória, achou também, Espírito Santo, qualquer termo que eu colocar aqui, ele vai encontrar essa minha compra, tá, essa minha contratação, na verdade, desculpa, é, então, o mecanismo de pesquisa, e assim, agora, diferente da da vez anterior, que eu estava em ambiente de treinamento, aqui, a gente está em ambiente de produção, é, são informações reais, tá, é, então, acho por aqui, posso achar pelos filtros? Posso também, qual que é o meu órgão? Então, vamos procurar o órgão aqui, Estudo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, vamos aplicar, acha também, vamos, se eu colocar pelo Estado, vamos ver, Espírito Santo, e o que que tem no Espírito Santo? Aí, agora, já tem duas, tem da EBSER, e tem aqui, a do, do, do Cibal, aqui, do Instituto Federal. Dentro dessa dispensa aqui, o que que a gente tem? Olha, a gente tem todas as informações dela, quando foi divulgada, ou publicada, aqui no portal, né, ela foi ligada no dia 12, a proposta foi aberta no dia 12, às 8 horas, encerrou as propostas dia 17, e o Cibal foi rápido, aí, encerrou as propostas dia 17, às 14, hoje, 19, já está homologada. Então, parabéns, o processo aqui, é o que eu vejo, foi muito bem construído, tinha um valor estimado de 2.222 reais, e ele conseguiu homologar por 1950, tá? Veja, todas as informações muito transparentes, muito claras, com o objeto da contratação, algum tipo de informação complementar, para facilitar, né, e para orientar o fornecedor, como que ele deve, como que ele deve conduzir, inclusive contato, etc. O arquivo aqui do processo está disponível, tá? Se eu fizer um download aqui, vamos ver. Aí, vamos abrir aqui o seu processo, igual. Aí, está todo o processo que ele colocou aqui, com, com, disse, cara, 58 páginas, não vou ler isso tudo aqui, né? e a informação do item, opa, deu uma desconfigurada aqui, aí, e a informação do item, que era 2.222, como preço estimado, e foi homologado ao valor de 19,50 unitário, 1950 reais, tá? Quem ganhou foi essa gráfica Aquários, está aqui o CNPJ, está aqui a data do resultado da homologação, a situação desse item, então, tem todas as informações muito claras e muito transparentes aqui no portal, tá? Cival, parabéns, a condição do processo ficou muito boa, cara. E, assim, o que é importante a gente ver? A pesquisa do portal, ela é muito simples, muito simplificada, muito eficiente, diversas formas diferentes eu consigo, com a informação que eu tiver, eu acho a informação dentro do PNC Play, tá? Então, você pode pesquisar pelo objeto, pelo órgão, pela localidade, pela unidade de comprador, qualquer termo que apareça aqui na tela, você consegue pesquisar e achar essa informação dentro do portal, tá? Então, a navegação é muito simplificada. E outra, né, a gente tenta manter, e esse é o ponto, inclusive, pela curadoria no credenciamento, pela análise na qualidade das transações que são feitas, toda uma parte tecnológica por trás, muito bem pensada, para que a gente mantenha essa velocidade de navegação. Vocês viram, assim, cada clique é muito rápido, cada resposta é muito instantânea, a gente quer que o portal mantenha esse nível de qualidade e que ele continue sendo sempre rápido, transparente, uma ferramenta realmente que funcione, tá? Então, por isso, todo o cuidado, todo o trabalho de curadoria, de construção do portal, para que isso se mantenha, certo? Ô, Diego, já que você apresentou aí, né, até a parte final aí da homologação da compra aí do Cival, né, só para que todo mundo tenha, o próximo passo seria o empenho, né, será o empenho desse, ou o contrato, né, a partir de que momento, como é que que o sistema se comporta daqui para frente nessa mesma compra? Dá um viés aí para todo mundo. Cara, boa pergunta. Então, olha essa aqui, por exemplo, essa daqui, ela não tem ainda a homologação, né, ela foi divulgada, mas não foi encerrada ainda, então o valor da compra estimada está aqui, mas eu não tenho resultado. Então, como eu não tenho resultado, não vai aparecer. Aquela do Cival, lá, ela vai aparecer, quando eu homologuei, está aqui, então o passo final do aviso de contratação é o resultado desse aviso, né, ou do edital, é o resultado desse edital, e depois eu parto para a execução. Quando eu parto para a execução, aí vai estar aqui na aba de contratos, tá? Então, muito importante, quando a gente fala contratos, isso é contratos lá do censo, isso não é termo de contrato, tá? Então, aqui eu tenho contratos e instrumentos substitutivos desses contratos, como, por exemplo, a nota de empenho. Então, a nota de empenho, quanto substitutiva do termo de contrato, ela vai parar aqui. Como eu disse, a gente ainda não tem nenhum, tá? Nem o Cuprasnet, nem outra ferramenta, não publicaram, outro portal, não publicou nenhuma informação de contrato aqui ainda, mas vai aparecer aqui, e vai aparecer vinculado ao mesmo número de controle do PNCP, tá? Então, esse número de controle da minha contratação aqui, do meu edital, do meu aviso, ou do meu ato de contratação direta, ele vai vincular ao meu empenho, ao meu termo de contrato, a toda a minha estrutura contratual que vai aparecer aqui. A mesma coisa com as atas de registro de preço. Se alguém emitir uma ata de registro de preço, ela vai aparecer aqui, vinculada sempre a uma contratação prévia aqui, tá? Diego, deixa eu fazer umas intervenções, você tocou num ponto excelente agora. Eu queria só fazer uma primeira, até teve um comentário fora do chat até para mim, que é justamente dos status, que hoje já tem dois status aí, recebendo para pesquisa, recebendo proposta, que isso quer dizer o quê? Que a dispensa ainda está correndo, tá? E depois ela concluída, quer dizer, passou aí todo o tempo de disputa e acabou. só que não tem um status ainda do homologado e a gente deve inserir isso daí aí nas próximas, né? Aí num futuro muito breve, porque assim, agora, né? Fazendo a visita pelo concluído, talvez 90% acabou a disputa, mas ainda não foi homologado internamente pelo órgão. Aliás, para mim, que eu tenho conhecimento talvez aí do IFE seja um dos primeiros do Brasil, um dos primeiros processos, talvez o primeiro processo homologado de dispensa no país, tá? Então, parabéns mais uma vez aí ao IFES e ao CIVAL. Tá? Então, vai ser inserido mais um filtro aí que é o status, recebendo proposta, concluído, concluído é o quê? Ainda não foi homologado e depois homologado que é quando chegou nesse final aí do rito antes de ter o contrato emitido. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte, contrato, Diego também falou bem, assinota de empenho ou um termo de contrato, eventualmente, tá? Hoje, hoje, eu queria que você faça depois rapidinho, Diego, o compras de contratos ele não está interligado, o envio da nota de empenho não está disponível ainda, tá? mas ele deve estar no começo da semana que vem. Então, a gente vai conseguir cumprir esse prazo, a lei dá um prazo de até 10 dias úteis para a disponibilização do contrato no PNCP e a gente vai cumprir. Então, quem está usando o compras net, fique tranquilo, porque mesmo que você emitiu empenho e não apareceu no PNCP, tá? Vai aparecer aí no começo da semana que vem, até metade da semana que vem vai aparecer e aí você vai ficar tranquilo, não precisa ficar ligando desesperado, cadê meu empenho? Não, até metade da semana que vem vai ter saído no PNCP. Mais uma coisa, né, que me chama a atenção é o seguinte, eu sou um órgão que não uso o compras net de contratos, tá? Ou não uso o compras net. Eu fiz a minha dispensa, meu aviso de contratação por um portal ou eu fiz diretamente, tá? Mas imagine que eu fiz com um portal privado ou com outro portal público, tá? Ou até mesmo com o compras net. foi gerado o número de controle PNCP. Tudo bem? Mas agora eu vou ter que subir o meu empenho ou eu vou ter que subir o meu contrato. Como que eu faço essa interligação entre esse contrato e aquele número de controle PNCP que já existia? Quando o usuário, né, aí é uma parte muito de sistema, mas tem que deixar claro para o usuário isso, como que funciona. quando o usuário, ele faz um contrato e aí ele vai enviar esse contrato para o PNCP, a primeira coisa que o PNCP vai perguntar para esse sistema é falar assim, olha, qual que é o número de controle do PNCP? Então, como que funciona? E aí você tem que dizer, ah, o meu número de PNCP é esse aqui, barra 15, barra 21, traço 15, barra 21, 2021. Esse é o número. Ah, então tá bom, esse número, o PNCP fala, esse número existe, ele é válido, vou vincular um contrato a esse número, tá? É assim que funciona, na verdade. Então, por trás, lá assim, escondido, né, nos bastidores, quando você, o usuário do ComprasNet, que eu falo, você divulga um aviso, um edital, né, uma contratação aqui no PNCP, o PNCP devolve para o ComprasNet esse número, ele fala assim, ó, ComprasNet, essa divulgação que você fez aqui gerou esse número, toma ele ali, usa ele para tudo, aí o ComprasNet guarda esse número, e aí ele vai pegar esse número para, toda vez que precisar fazer algum tipo de alteração nessa contratação, toda vez que precisar fazer algum tipo de, de retificação, de envio, de homologação, tudo o que acontece depois, e, ele pega esse número e manda para o ComprasNet Contratos, assim, ó, ComprasNet Contratos, tá vendo aquela compra lá, aquela contratação aqui, ó, da Marinha, lá do Rio de Janeiro, tá, da UASG-X, essa contratação aqui tem esse número do PNCP, quando você for enviar o empenho, não esquece, você tem que mandar esse número aqui, é mais ou menos isso que é a conversa entre os sistemas, aí o ComprasNet Contratos fala, obrigado, quando eu for empenhar, eu vou mandar isso aqui, quando eu for fazer o contrato, eu também vou mandar isso daqui, e aí, através desse número que a gente chama de chave, ela é uma chave que está ligando e abrindo todas as portas relacionadas a essa contratação, ela é uma chave que liga tudo, então, a informação de contrato que nascer com esse número vai estar ligada aqui, informação de ata, de homologação, os itens, os arquivos, tudo fica relacionado com essa chave que é o identificador único aqui, nacional, para todas as contratações que forem publicadas aqui no PNCP, tá, excelente, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta que vai levar a outra e eu acho que vai matar grande parte de dúvida que pessoal, se não tem, já apareceu no chat, mas vai ter, eu consigo lançar, eu fiz uma dispensa não eletrônica, porque eu posso, porque a lei diz que é preferencialmente eletrônica, mas eu fiz uma dispensa, cara, num papel, fiz em outra coisa lá, não fiz uma dispensa eletrônica, eu consigo, no PNCP, lançar direto o contrato e esquecer? Não. Não, exatamente, não consegue, tem que, no portal, tem que dizer de onde que veio esse contrato, então, para você, que eventualmente, cara, eu fiz uma dispensa fora, ou eventualmente, né, a gente tem que depois pensar como que faz, né, hoje em dia ainda não tem, mas o cara fez um pregão presencial, né, mas vamos falar agora que o cara não fez uma dispensa eletrônica interligado aqui, ele vai, vai lá embaixo, Diego, por favor, essa é a recomendação que eu daria aqui como órgão central, mas eu quero ouvir a Andrea, tá, vai lá em tipo, no filtro, tem dois tipos aqui, aviso de contratação direta e ato de contratação direta, o ato, por exemplo, você pode usar quando você fez uma inexigibilidade, tá, eu fiz uma inexigibilidade, tudo, e aí vai ter um ato autorizando, é um ato que autorizou aquela inexigibilidade do duro da despesa, inclusive, e é esse despacho que vai ter que subir ali, como ato autorizativo, obviamente, o processo. Eu entendo que o sistema lhe dá aso perfeitamente, ó, fiz uma dispensa fora, o importante é você dar a publicidade no PNCP, obviamente, você tá acobertado pela lei, então, vai em ato de contratação, você vai subir um ato de contratação direta, porque o seu aviso, na verdade, você fez de outra forma que não a eletrônica, e teria que justificar, vou ser sincero, hoje, tendo compras net, agora vou fazer mesmo aqui, cara, tendo compras net, de graça, porque o mesmo homem ora que a sociedade paga, vai ser pago se vai ter usuário ou não, tem que dar uma sambada boa para justificar você ter feito uma dispensa não eletrônica, convenhamos, né, mas tudo bem, não vou entrar nessa senda, não, mas você fez uma dispensa analógica, que seja, vá, na hora de fazer a interligação, o teu sistema, né, a tua base de dados, vai ter que dizer, ó, isso aqui foi um ato de contratação direta, e vai jogar como tal no PNCP, aí você vai conseguir o número de controle PNCP, de novo, Diego, você me corrija, e aí você vai conseguir lançar o seu empenho ou o seu termo de contrato no mesmo número de controle PNCP. André, eu falei alguma besteira? Não mudaria uma palavra, tá ótimo, tá perfeito, Alê, perfeito, tá excelente, não mudaria nada. Ah, achei que você mudaria uma palavra. Não, nenhuma palavra. Foi sambar, sambar é a palavra. Sem contradita, sem contradita. Tá se olhando bico de fora. Ah, Diego, tá perfeito. Perfeito, é exatamente isso. Ó, o ato de contratação, né, só complementando, né, você falou da inegibilidade, sim, ele é usado para a inegibilidade, como é usado também para uma dispensa sem disputa, eventualmente ela pode ser até eletrônica, mas ela não tem disputa, ela foi diretamente à dispensa, né, então ela também não vai ter um aviso, eu não vou divulgar para uma rodada de lances, de propostas, etc, é uma dispensa que já nasceu, ela já nasce com resultado, vamos dizer assim, e aí eu posso utilizar. Deixa eu fazer uma intervenção, né, tem duas pessoas que colocaram no chat, assim, achei que a apresentação ia ser para iniciante, passo a passo, gente, talvez uma coisa que não esteja claro é que não há um passo a passo aqui, o passo a passo seria de interligação, aqui é uma navegação no sistema, você está navegando num site de busca qualquer, o que tem, né, de passo a passo, entre aspas, é de interligação, e o Baeri falou como fazer a interligação, tal, quem deve fazer a interligação, ou é o portal que você faz compra, ou se for o seu órgão, muito provavelmente você vai ter que falar com o setor de TI, que vai fazer a interligação via API de dados, agora, nesse momento, o que está sendo feito, e se alguém acessar pncp.gov.br, vai poder ter a mesma experiência que o Diego está mostrando aqui, ele só está navegando, aclarando, pegando o exemplo do Cival, e etc, não há um passo a passo aqui, é a mesma coisa, qual é o passo a passo de pesquisa no Google? É digitar e clicar, e ir atrás das informações, então, não há um passo a passo sequencial aqui, o sequencial é o quê? Meu aviso, depois vê lá, foi homologado, não foi, tem contrato, não tem, então, não tem aqui como ter uma didática sequencial, o que tem, o que primeiro integra, mas depois é uma comunicação entre sistemas, e você está olhando para uma vitrine, não tem nenhuma, aqui, você não tem nenhum ato administrativo que você vai ter que fazer no PNCP, você está olhando uma vitrine, é isso. Diego? Talvez, eu acho que a dúvida desse usuário aí, não esteja relacionada ao PNCP, mas o passo a passo do Comprasnet, por exemplo, aí é outro evento, é outro caso, é como fazer uma dispensa, ou no seu próprio sistema, que se não for Comprasnet, como que você utiliza lá, que lá é que você vai ter que fazer os atos administrativos assinados às suas contratações, né? Renato, muito bom você ter tocado nos filtros aqui, tá, o tipo, por que que não tem edital, né, por que que não tem edital de licitação aqui, edital de credenciamento, etc? Por que, de novo, o PNCP, ele foi projetado e pensado para ser eficiente. Então, não tem hoje divulgado no PNCP nenhum edital, então, por isso, não aparece edital aqui. Da mesma forma, provavelmente, não vão ter todos os estados, porque, eventualmente, algum estado não divulgou aqui, não tem todos os órgãos aqui, só tem os órgãos que já fizeram divulgação no PNCP. No PNCP, já estão cadastrados mais de 90 mil órgãos. Já imaginou eu listar 90 mil órgãos toda vez que alguém no Brasil acessa o PNCP e tenta filtrar isso daqui? Quando eu falo de um usuário fazendo isso, beleza, eu coloco um computador superpotente, ele dá conta. Agora, pega o Brasil inteiro pesquisando e olhando divulgações aqui e filtrando 90 mil órgãos aqui. Aí, começa a ficar pesado. Entende? Então, é para ter essa dinâmica, não se preocupe se não tem um órgão que você procurou aqui ou uma modalidade, só tem dispensa, está vendo? Ou um estado ou município ou qualquer coisa que você vai filtrar que não apareça. Tenha certeza de que é porque não foi divulgado no PNCP ainda para aquele órgão, para aquele tipo de contratação, aquele tipo de instrumento, aquela modalidade, etc. tá? Diego, deixa eu dar dois esclarecimentos aqui, muito rápidos, tá? A primeira delas é o seguinte, gente, ninguém vai, na unha, entrar no PNCP com login e senha e cadastrar alguma coisa no PNCP. não existe isso. O PNCP é uma vitrine. Você vai cadastrar no seu sistema, seja o Comprasnet, seja a BEC, seja qualquer sistema. E esse sistema que vai jogar no PNCP. Ninguém vai, num formulário do PNCP, digitar a sua licitação. Não existe isso. A interligação, você vai continuar usando o seu sistema. Ele que vai ter que jogar os dados para o PNCP. Você que é usuário do sistema, a tua rotina não vai mudar em nada, provavelmente. Tá? Você vai continuar fazendo isso. Já te passo, viu, Lara? Bom te ver por aqui. Tá? A outra coisa é o seguinte, né? Tinha uma pergunta, né? Colocou assim, a lei, teve uma pergunta muito bacana do Jesus Júnior Assunção. A lei faculta, né, a realização de dispensa na forma presencial, mas o PNCP não publica os atos que não forem realizados através de um sistema. Tá errado isso. Você pode realizar a sua dispensa de forma presencial, mas em nenhum momento a lei disse que você não precisa ter os dados estruturados. Então, você pode continuar. Liguei para uma empresa, liguei outra, peguei proposta, imprimi a proposta, pus no meu processo. Acabou tudo. Até para transparência com o cidadão, você tem que ter esses dados estruturados e aí vai ser mandado para o PNCP. Não é um sistema de compra, é uma base de dados estruturados que vai ter que jogar aqui para o PNCP. Lara, contigo. Bom dia, pessoal. Primeiro, vou dizer que estou aqui a essa hora, mas é porque a gente trabalhou até de madrugada ontem, chefe. A gente estava colocando pregão de apoio. mas eu vou te dizer, eu estava conversando com um grupo de amigos sobre o PNCP e papo vai, papo vem, eu vou te dar a frase que ele deu no final da conversa quando ele entendeu o que era o PNCP. Ele virou e falou assim, caraca, entendi, não é um substitutivo, é um integrador. Eu falei, é isso. É isso. Então, assim, sabe aquele momento tipo, face à luz, né? Então, é isso. A ideia é que o PNCP não é um substitutivo do sistema que a gente já existe. Todo mundo vai continuar usando os seus. A gente aqui vai continuar usando compras net, a gente aqui vai continuar usando compras net de contratos, os nossos sistemas. Só que o PNCP ele vem para integrar, ele é o integrador de informações. Ele puxa a informação da galera toda. É isso, chefe. Só isso. Bom dia de novo. Perfeito, Lara. O PNCP depois, nas próximas versões, ele vai aparcar outras funcionalidades e outras informações. Aonde que está a visão futura do PNCP? Parágrafo segundo e terceiro do artigo 174 da lei. Hoje, que a gente pôs a lei para rodar, o PNCP é uma vitrine. Mais para frente, vai ter uma funcionalidade de gestão compartilhada de contratos com a sociedade. Mais para frente, vai rodar aqui o registro cadastral unificado. Mais para frente, agora não. agora é uma ferramenta de transparência e de busca. Perfeito. Tem uma pergunta que colocaram aqui. Se para publicar as notas de empenho no PNCP é só usar o compras de contratos? Sim. Quem é SISG é só usar o compras de contratos. E acabou o seu problema. De novo, o PNCP não tem interação com o usuário. Como muito bem colocado, é uma vitrine. Mais uma vez, para a gente reforçar isso. Beleza. O que mais, Diego? Eu acho que é isso. É muito simples. O PNCP não tem muito o que ficar falando, não. Acho que a apresentação do portal é isso. Se alguém não entendeu ainda que você, o usuário, não vai enviar nada diretamente para o PNCP, mas o seu sistema que vai, por favor, vamos frisar isso mais uma vez. Quem vai preencher o formulário de credenciamento é o sistema ou o portal que faz a divulgação e a publicação dos editais, dos avisos, das atas, dos contratos e etc. Tá? É isso, Renato? É isso. Eu acho que ficou muito claro, né? Para quem faz dispensa presencial, como estão falando aí, ou não eletrônica, primeiro conselho, pare de fazer isso e vá fazer dispensa eletrônica. Primeiro conselho, claro, né? 2021, vamos virar a chave, governo digital, a lei pega muito forte em governo digital, isonomia, inovação, transparência, tal, tal, tal. Pronto. Outra coisa, para quem continua fazendo a presencial, não vai alimentar direto o PNCP como o Diego acabou de falar. Vai ter que ter uma base de dados em que você vai digitar lá, que seja um Excel, vai digitar lá, tudo. E essa base de dados vai ser o seu sisteminha, ele vai ter que estar integrado com o PNCP, tá? Para mandar os dados. No fundo, no fundo, a gente tem essa obrigação de enviar dados de compra e de contratos desde sempre e tem que enviar para o SIASG, todo mundo enviava e essa obrigação está na LDO desde sempre, né? O envio aí para o XML e etc. No fundo, nesse momento, acaba sendo a mesma coisa, mas vai enviar em íntegra dos contratos e etc. Ok? Isso aí. Clara, Everton, considerações, alguma coisa a mais? Acho que fomos bem objetivos aí e aclarificamos muitas das informações que estavam pendentes, inclusive no chat. Eu acho que a gente foi bem cartesiando aí. Beleza, beleza. Queria agradecer muito aí, né? Acho que tem um cara que estava no chat aqui, o cara está ralando muito com o PNCP, ele que está fazendo a curadoria, tentando aí dar o máximo que é o Magnum, merece todo o reconhecimento, tá? Se hoje a gente está aqui falando do PNCP, tudo, cara, esse cara merece muito do reconhecimento e aí eu coloco o público aqui, fica gravado, tá, Magnum? Você é muito fera, muito fera mesmo, cara. Parabéns aí por todo o teu trabalho e tenha certeza que, assim, eu nem sei se você consegue, nem eu consigo mensurar o impacto disso para o país. cara, eu estou passando o horário aqui, mas eu vou falar uma coisa, se eu quisesse, há um mês não, há dez dias, se eu quisesse olhar o processo do IFES, como que foi? Eu tinha que ligar para o Cival, ver, pedir via live, pedir não sei o que, tudo, agora, de bobeira, de bobeira, aqui clicando tudo, em um minuto menos, a gente conseguiu ver as 58 páginas do processo do Cival. Isso é transparência, isso é compartilhamento de capital intelectual, isso é diminuição de custo de processo. Daqui a pouco, vocês vão pegar um processo da central de compras, muito homem mora envolvido e vê o processo todo, inteirinho, inteirinho, do página 1 a 400, está tudo lá. Isso é sensacional, incrível. Para mim, que trabalho com licitações há muito mais que década, é incrível. Eu saio daqui realmente muito, muito feliz. Parabéns, Magno, parabéns, Cepo, parabéns, Everton, Diego, todo mundo aí que está ralando muito por isso. Eu não consigo absorver tudo que abriu de oportunidade para a gente agora, não consigo ainda, mas a gente vai em frente. Obrigado, obrigado, Andréa, companheira de sempre aí, e vamos em frente. Abraço a todos, 10 e 2, galera, vamos para a reunião, está todo mundo aí, 6 e 4 aí de bobeira, saem daqui, vamos para a reunião. Obrigado, viu? Melhorou muito, apresentação top. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Tchau, gente, bom dia para todos.